Acaba a chama. Eu quero cantar um verso e me adejo pra Tadeu. Eu tô começando agora pra fazer o verso meu. Só que eu vou cantar louvando o Santo Filho de Deus. Meu pensamento é profundo quando Cristo andou no mundo. Doze aposto em Deus foi eu. Vou falar o nome dos doze do jeito que a gente viu. O primeiro é Simão Pedro, foi assim que ele atendeu. Não tem nome de seis pra quem adeusão é Deus. Tem Tadeu, João e Filipe e Ocubricano, Mateus. E depois Simão Zelote e por fim Judas Cariote. Que um grande erro cometeu. Um erro de Judas Cariote foi trair o mestre céu. O diabo se apoderou e Judas nem não percebeu. Portanto a moeda de prata, Jesus Cristo ele vendeu. E depois que fez tudo isto com sofrimento, Jesus Cristo ele quase enlouqueceu. Foi correndo lá no templo e a moeda devolveu. Mas os homens não pegarem, dá pra ajudar, respondeu. Isso não é problema nosso, isso é problema seu. Judas Cariote foi trair o mestre céu. E depois se importar e morreu. Jesus Cristo lá na cruz ainda permaneceu. Então José de Arimatéu, Nicodemo, Nicodemo se entendeu. Foram falar com Pilato, que também se arrependeu. Pra tirar o corpo de Jesus, que ainda tava lá na cruz. E as roi de Pilato deu. Então o corpo de Jesus, lá na cruz ainda desceu. Puseram-lhe um lençói de língua, foi assim que a gente leu. A sepultura de José, pra Jesus Cristo ele cedeu. E marcando a escritura que puseram na sepultura. A tarde a pouco escureceu. Isto foi numa sexta-feira que tudo isso aconteceu. E lá tomando quatro guardas e os guardas adormeceu. Tinha uma pedra na sepultura. Veio um anjo e removeu. Marcando a vida sagrada que terminou de madrugada. Jesus Cristo rei. Na Jesus quarenta dias, todo mundo permaneceu. Ainda foi na Galiléia e pros apóstolos apareceu. Targo mostrou o sinal dos cragos, depois desapareceu. Na escritura tá marcado que hoje em dia tá sentado, tá na direitada. Tá louco, tá louco, tá louco. Já cantei o meu versinho, já cantei o verso mil. Porém que eu terminei e paro, porque o meu braço venceu. Muito obrigado pro Laurindo, que nessa viola bateu. E antes de mudar de assunto, eu tô ao vivo a todos juntos. Eu fiquei aqui a parecer. Eu tô ao vivo a todos juntos.